Música Então meus amores, para a gente começar a temperar o nosso filé de tilápia A gente vai utilizar um limão É o quanto baixo, tá gente? De filé, o tanto que vocês quiserem fazer, tá? É a gosto O sal também é a gosto E pimenta do reino A gosto também Agora eu vou misturar bem aqui Minha mão já está limpa, tá gente? Mão de cozinheiro tem que estar sempre limpa Agora eu vou deixar marinando aqui por aproximadamente uns 5 minutinhos, tá? Aí eu volto com vocês Meus amores, já se passaram 5 minutinhos com o nosso peixe estar aqui marinando Vocês podem deixar até mais, tá? Mas como eu estou com um pouco de pressa Eu deixei só 5 minutinhos Aí a gente vai pegar o filé já temperadinho Ó, aqui eu tenho fubá a gosto E uma colher de sopa de amido de milho O amido de milho é pra deixar o nosso peixe mais sequinho, tá? Ó A gente empana, bem empanadinho E já coloca pra fritar Minha gordura já está ali esquentando Vou empanar todos aqui E volto com vocês Meus amores O meu óleo aqui já está bem quente Agora eu vou colocar os nossos filé E vou deixar fritar Meus amores Fritou bem de um lado Vira Do outro, tá? Lembrando a vocês Que lá no meu fubá E no meu amido de milho Que eu misturei Eu coloquei uma pitadinha de sal, tá? Mas é bem a gosto mesmo E assim que eu fritar todos Eu volto mostrando pra vocês, tá? Meus amores Aqui está o nosso peixe frito Nosso filé de peixe frito Olha só que lindo que ele está Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessa receita Dessa dica simples e fácil Compartilha com seus amigos Essa dica aí, tá bom? Curte bastante esse vídeo Comenta, tá? Se inscreve no canal Um super beijo Tchau, tchau 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 Tchau